No livro de Êxodo, capítulo 25, a partir do versículo 10, quando Deus ordena para se fazer a arca da aliança, a coisa mais sagrada para os judeus, diga-se de passagem, a arca da aliança. Vocês vão constatar que Deus disse que a arca tinha que ser de madeira de cetim e por dentro de ouro puro. Vocês sabem o que nós vamos tirar disso? É um tipo de Jesus, porque Jesus, por fora, o invólucro, era homem, mas por dentro era Deus, totalmente Deus. Eu vou repetir para que fique bem claro o Êxodo, capítulo 25, a partir do versículo 10. A arca seria feita de madeira e cetim, representando o lado humano de Jesus, a madeira. Mas por dentro de ouro puro, representando a divindade de Jesus. A madeira, a humanidade, o ouro, a divindade. De fato, Jesus Cristo reuniu em si as duas naturezas, humana e divina. Às vezes Ele atuava como homem, às vezes atuava como Deus. Eu vou citar um exemplo, poderia citar muitos. Junto ao túmulo de Lázaro, Jesus chorou. O choro é uma das emoções humanas. Mas quando Ele disse, Lázaro, sai para fora. Era Deus. O Evangelho de João, apresenta mais o lado divino de Jesus. Eu vou citar alguns versículos do referido Evangelho. Vamos começar. Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1. Eu vou até o 4, depois eu vou saltar para o 14. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E o verbo, Deus, se fez carne e habitou entre nós. Amém! Aleluia! 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 Obrigado.